E aí pessoal, beleza? Irmã Slogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta. Assiste aqui no canal Irmã Slogada e obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Já no primário, otário, já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco num pedaço, mas mas menino maluquinho. Aí, mas você vê no CDB com a cabeça na panela. Aí, você não é isso, mundo humano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você, você pode se apresentar, mal satisfação, agora você já pode me atacar. Falando do passado, te faço e agora, você tá louco, Dudu, né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco. Bravo demais, mano, tudo lindo. É, panela na cabeça, tô sempre gritando ideia. Mas sabe que agora eu posso, que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aí, sabe que novamente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é pra te dizer. Vai tudo dar certo, pode falar, meu, ele é errado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, você tem que aprender, eu não espero. Tudo tudo foi negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você falar que tá narrativa. Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aí, você vai se apresentar, eu vou ter esperadinho. Só que nada vai achar. Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão. Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão. Você e a Alicia, toma no chute, tá tudo certo. Mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem. Você quer passar a visão com a lupa do Kante, ficou bem? Aí. O que eu tô fazendo e eu tô fazendo e eu tô fazendo e eu tô em mar. O que eu tô fazendo e eu tô fazendo e eu tô fazendo e eu tô fazendo e eu tô fazendo. É sempre um só caminho É sempre um só caminho Mas sabe que se você é uma arcade é só pipoco Eu também aqui do morro, não tô tiradinho Mas é muito fácil pra quem já nasceu no topo Tá vindo uma barca Mas em totalzinho, irmão Então pichão, meatball, eu sou caveira Conta nas ideias mais vermelhas de dentro de um camburão Mas sabe, claro que agora não celebre Eu nasci no topo gelado igualzinho Homem das Neves Mas sabe que agora é a reposição Fica ali embaixo de uma loja, prepara pra avalanche Esse cara só corre atrás de parte Landa igual o Yeti Querendo comprar iate enquanto você vai Pode pá, você é de refri Esse MC vou tomar Mas sabe que agora meu nível tá mais sombrio Eu não quero um iate, eu sou uma dirige um navio Aê, vai, 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 vai Me rinde, eu tô pique, mas você nasce back Mas esse MC eu vou negar Se é navio, eu sou dono do Pérola Negra Eu sou barba negra e esse mar vou dominar Mas sabe, mano que eu morro que tá bem Eu matei o crack, hein Mas sabe, aê, basta que eu tenho que falar no freestyle Enquanto eu matei o crack tá na lata Você tá matando o crack Mas sabe que agora você não é meu aliado Pô, você é um MC tem energia Eu não fumo crack, mas com a ideia É cheiro de fio queimado Pô, você é um MC E você é Um Eiffel Um Eiffel Um Eiffel Um Eiffel Batalha da vila, só David Villa na base me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar Atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila Esse é o desfeixe, então me chame de Favis, dominei a vila Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap E eu não sou Chaves, esse na veia, sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito E por onde eu piso, o conceito me rodeia Você é MC, cê veio de ciclo, veio de rodeio E eu mudei, então pode parte MC que fala muito e quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Por isso cê é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma Cê fala que eu falo nessa porrana seletiva Aí eu fiz a zona, batam de frente e levou uma surra Deixa eu voltar, não tem ideia boa Pula o suco, o pessoal quero ver Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombamos mil vezes E dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto Te deu uma surra no PBB e também no CDB Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha coroa pra você CH, nunca se esqueça Quem é eu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver o título de lenda Olha, velho Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa de dinheiro Nunca define o rei Isso daqui você é eleiro Você tá cantando Marra nessa porra Meu pônei é coroa Fulgur visionário É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E com roa de ouro A minha é de espinho Não, você não tá entendendo O seu boneco é a tinta vermelho Jamais será o boneco flamengo Eu te falo Por isso aqui você não é seu filho Quando assim o César Meu professor Sou o capeta O secretário O que eu e o declino Deixa eu te explicar Por isso cê vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão Se a gana faz ela de um coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu termino a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Porra Eu sei que esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Parou que esse é replay Dá pra derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Fala demais Foi barco incapaz Desmente no estudo Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Repulite Não segui Não segui disso E é por isso que agora A neuro não vai tomar dores Você não serve pra CMC Vira bloguense Chora no seu derrota Lá para os seus seguidores Fala demais Fala demais Fala demais Fala demais Fala demais Meu foco é pro hip hop Mas além do foco da câmera Ainda melhor você não tá MC que não é capaz Incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time Vai chegar nos meus pés Dos rapos Dos cristalheiros Sabe que agora O repertório eu boto inteiro Vira o beat Que eu sou cristalheiro O meu zagueiro Derruba seu time inteiro E sabe que eu vou Derrubar seu corpo Sendo que nós seja irmão É pacto de sangue Aqui a cada um Por si irmão E ser pacto de gang Tira o pato do lado Igual Bloods e Grips O adulto todo Dominando mano Todos os beats Vou acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito Com o beat Então Seu volta pra esse Beat é o beat Mas sabe que eu vou Mudar a sua vida Porque hoje Eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat No beat Com o emicida Sabe que agora Eu faço beat E mando não é brancheira Fazendo em emicida Cê lembra do high shit Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora Tudo vai te botar Pra sonhar na coma Eu dominei Essa desgrama Depois da derrota Cê não chora Amigão levanta e anda Rap não é seu abrigo Eu começo a rimar Isso a razão Do seu perigo Sabe por que você Perdeu aqui Nesse atrito De direita seletiva Você vai embora De seletivo Ideia muito boa Aqui sempre é estranho Sabe por que você Perdeu Seu ramelão Rap alto Cê não imagina Eu pago sua passagem Improvissado Pra cê chorar Sua derrota O mar condicionado E não no busão lotado Então melhor se acostumar Sua piada virou guerra De tanto cê decorar De direita seletiva Você não esquece Pode gritar em derrote Que não falo Quanto cê repete Mas sabe Essa é a rua O grito é deles Mas a repetição Dessa rima é sua Demorou Não pode crer Vai pagar pra eu No outro estado Eu fui pro estado Saí Fiz mais que você Hoje eu sou cruel Cê foi pro RJ E levou um pau pro Nel Pau pro Nel Rapá Me fala o que cê fez Quando você chega lá Mas ainda é conhecido Como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado Por ele Sou aclamado Se esquece A verdade não é data Para quem merece Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando cê se ajoelha Minha fé não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar A gente é amigo Mas agora tá acabando Uma amizade conflituosa Igual a máfia e o Vaticano Eu quero O CH já veio Tudo aqui Para poder te assombrar Eu quero ver você Levar pro coração Pode me chamar de E é amigo Deus O cara da destruição O cara da destruição Rapá Máfia e Vaticano Por baixo Fazendo a grana rodar Eu sei que o ódio É só na frente das câmeras Mas é tipo Cás eu te boto na câmara Voltando ao tempo De batalha e fala Amizade não tá em jogo Contra ti Mano Eu nunca aposto nada Foi fala Fala E só repete Fala que tá com o Real Hoje eu ganho a partida Você só plebe Você pode ser gás Por isso arruma intriga Tacando uma radiga E o com a boca na botija Eu quero ver você De mim Você vai passar Não tem disposição É melhor você vazar Mas na verdade Essa foi bala de cuzão Você tá com a boca na botija Se fodeu que o fósforo Tá na minha mão Eu reclamo quando a botija tá ligada Demorou parceiro Então esse é o fim Eu apago e acendo a luz E te apresento A Boate Kiss Eu quero ver A frequência em vivo Caduzindo do túmulo Você vai correr perdido Boate Kiss Vai acontecer de novo Pois no show Eu batendo em CH A casa sempre pega fogo A Boate não quis Mas não quis Que você pudesse Você pode botar fogo Mas eu não me desespero Botou fogo Eu me regenero Me chame de Nero Eu quero ver você Vai sair com consciência Eu te mostro a verdade Eu mostro que você é um bosta Lá em Roma Ou até no Brasil Eu sou o César Reconstruir um império Que você destruiu Então Então rapaziada Esse aqui foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta Aqui das batalhas Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho E uma slogada aqui Pelo carinho Pelo carinho